A senhora Amanda Gomes com uso do software livre Carbópolis em Cidade do Átomo e Turmas de Química do Ensino Médio. A senhora Amanda Gomes com uso do software livre Carbópolis. A senhora Amanda Gomes com uso do software livre Carbópolis. A senhora Amanda Gomes com uso do software livre Carbópolis. A senhora Amanda Gomes com uso do software livre Carbópolis. A minha apresentação, gente, eu vou antecipar um pouquinho, ela fala sobre... Eu trabalhava com alunos do ensino médico, e hoje eu estou trabalhando com o Programa Especial de Educação de Jogos e Adultos. Tive a oportunidade, durante o programa da Licenciatura Especial por UPAFO, de ter trabalhado com um tipo de software, que é o Carbópolis. E, diante dessa minha experiência com Carbópolis, eu tive a oportunidade de tentar aplicar isso em séries do ensino médio. Então, o tema do meu trabalho foi fruto, o resultado disso foi uma especialização. Meu trabalho se refere ao uso de jogos Carbópolis da Eduatma em Turma de Química do Ensino Médio. É assim? Ok. A minha justificativa para o trabalho é que, diante da dificuldade de se aprender Química, diante do poder de abstração, né? Porque, hoje, nossos alunos têm muita dificuldade com relação a isso. Então, eu pensei em aplicar alguma coisa que estimulasse a eles pensarem sobre o conteúdo que eu ia aplicar em sala. Então, diante da dificuldade de se aprender Química, em virtude de conteúdos abstratos, fez o uso de jogos digitais com um ambiente que favorecesse um processo de ensino e aprendizagem motivado, onde o lúdico, sem se ele não conter, se favorece o desenvolvimento de habilidade. Bem, o meu problema gerou em torno de como os jogos digitais podem favorecer a aprendizagem do ensino de química no ensino médio, né? E, diante disso, eu estabeleci objetivos do tipo motivar a aprendizagem de química em alunos do ensino médio, após a aplicação de jogos digitais, carbópolis e da igualdade. Por que eu escolhi esses? É pela aplicabilidade, a facilidade que eu tinha em fazer o download deles e utilizá-los na sala de aula. Encontrei dificuldade, viu, gente? Laboratório de informática. Mas, com vontade, né? A gente vai longe, né? Eu sou fruto de vontade, de determinação. A minha fundamentação teórica, ela gira em torno que... Eu estudei muito o Dermalval Sambiani e, pensando na educação, ela é... À medida que o ser humano surge, a educação também evolui, né? De acordo com o Dermalval Sambiani. Pensando nisso, que eu realizei a proposta do meu trabalho. O ensino de química tem características peculiares, como falei anteriormente, e apresenta desafios. Eu trabalhei também com lúdica e educação, utilizando jogos digitais. Como foi que eu coletei os dados, né? Meu instrumento de coleta de dados foi um questionário, que eu não vou apresentar aqui agora, no momento. Quais foram os sujeitos com os quais eu trabalhei, né? Foram dez estudantes do primeiro ano e dez estudantes do segundo ano. E o laboratório foi uma adaptação do laboratório de informática, né? Daqueles que estavam disponíveis para poder trabalhar com os meninos. Eu vou passar, assim... Isso foi a análise, essa discussão, esses dados... Me perdoe. A discussão foi fruto do questionário que eu falei anteriormente, onde tantos alunos do primeiro ano como do segundo ano trabalharam com os dois jogos, tá? E eu obtive, assim, grandes respostas, né? A interação foi muito boa nos dois. A gente pode observar que, no caso de Carbópolis, Carbópolis é... Como eu posso dizer? Eles receberam mais, porque o jogo Carbópolis, que eu vou mostrar mais adiante, é mais fácil de ser manipulado, de ser utilizado em sala. Então, a gente já percebe que os alunos do segundo ano ali, em virtude da... Já da experiência, né? De obtenção de alguns conhecimentos, né? De internação de alguns conhecimentos, eu posso dizer que eles absorveram, trabalharam melhor o segundo curso de Carbópolis. Deixa eu ver isso aqui. Eu vou pular um pouquinho, vou falar um pouquinho do... Pronto. Vou chegar aqui em Cidade do Ato, depois eu volto lá. Cidade do Ato é um cenário colorido, assim como Carbópolis também. Foi um software desenvolvido por... É tipo... É um simulador, na realidade, né? Um simulador educacional vinculado ao ensino de ciências e de química, né? Que foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a partir de 1997, com financiamento, com fomentação de agências de pesquisa, né? Que agora a gente não sabe como é que vai ficar os futuros desenvolvimentos de software, né? Diante de tanta corte de verbo. Tal programa traz consigo a possibilidade de várias propostas pedagógicas a serem selecionadas pelo professor da disciplina, né? A criação do software surgiu em virtude de trabalhar com um tema polêmico, né? Por parte dos alunos, que é o uso de energia elétrica a partir de energia nuclear. Pois os livros didáticos, né? Não dão conta desse conteúdo, né? Então, pensando nisso que eu utilizei. Então... Então... Finalizar... Existe a possibilidade de se fazer o download do programa, né? Os estudantes que têm acesso ao jogo, eles participam, eles interagem na realidade. Eles interagem com, após fazer o download do jogo, cada aluno, né? Eu trabalhei com alunos de dupla, na época da necessidade, um grupo pequeno. Eles entram, se tornam personagens e desenvolvem o raciocínio dentro daquele cenário, que eu vou mostrar mais adiante. É um cenáriozinho como esse aqui, né? Aí tem a usina nuclear, né? Como é que se dá a formação da energia elétrica, como é que existe esse curso de formação de energia. E eles entram se identificando e interagindo com o jogo, né? E, à medida que passa cada etapa, eles sentem a necessidade de ver o que ocorre, né? Então... Foi estabelecido algumas pausas e eu sempre... E aí, como é que vocês acham que vai acontecer? Como é que vocês podem dar soluções para determinado problema com relação ao efeito... A usina nuclear é algo que traz controvérsia. Como é que vocês acham que isso pode favorecer a formação de energia elétrica? Então, houve uma apresentação prévia, né? E, assim, à medida que o jogo ia avançando, eu dava pausa para permitir discussões e interação com os alunos. Carbópolis, né? Carbópolis é o segundo software, né? Que também pode ser abaixado por esse site. Ele é um programa que pode ser utilizado livremente, né? Não tem restrição. Após a instalação, tem um em qualquer computador, né? Outra característica desse software é a sua funcionalidade, como eu falei, em qualquer sistema operacional. Ao cessar o sinal de Carbópolis, vê-se que eu mesmo uso a logicidade para criação e descrição do contexto do problema que é exposto ao usuário. Em ambos, existe a interação, onde o aluno interage com o programa. Existe uma identificação prévia e ele pode interagir com o que foi dado em sala, com o conteúdo e com a dinâmica do jogo, né? A mensagem de abertura diz o seguinte, você é convidado pela agência de proteção ambiental para estudar alguns problemas e ajudar a resolvê-los. Seja bem-vindo. Seguidamente, na janela da mensagem de abertura, é solicitado o usuário que digite seu nome para a realização de um cadastro, para que sua pesquisa seja personalizada e possa acompanhar o desenvolvimento. E no final dessa interação, pode ser impresso um relatório do que foi vivenciado pelo aluno, né? Posteriormente, o usuário clica no botão iniciar, que abre uma janela, contendo um texto, né? Um texto que aborda sobre a primeira tarefa a ser executado pelo usuário. Tal texto é mostrado por um personagem e chamado diretor-presidente da agência de proteção ambiental. Essa é a tela também. Os dois jogos são bastante coloridos, né? Você estuda chuva ácida, questão de poluição de rio, né? Do ar, né? Trabalha algumas substâncias top, presente no ar, né? E considerações finais. Os alunos, eles se tornaram mais motivados, né? Diante da apresentação e da proposta, eu obtive bons resultados. O lúdico, ele ensina os jogos digitais, tanto como o carbómetro, e favoreceu, assim... É claro que é uma coisa que é gradativa, né? Tudo está apresentado no primeiro momento e a tendência é... Existe uma proposta de eu trabalhar isso em outro momento. Quem sabe no próximo encontro eu estou aqui para apresentar dados relevantes que colaborem também. As experiências foram muito positivas, né? E se devem a um aprendizado motivado. Aqui são as minhas referências. Eu quero agradecer, pedir desculpas. Meu e-mail é esse, né? Atualmente, assim... Eu dou aula no Estado também, vou fazer isso agora. Trabalho com química e também estudo ciências sociais na UNEB, tá? Para a exposição, se puder colaborar com alguma coisa. E vou pedir desculpas que eu vou ter que sair, porque eu vou para a escola agora, tá bom? Obrigada a todos, viu? Obrigado, professora. Dando seguimento, então, o professor Jair Vitorino da Silva com um relato de experiências sobre raciocínio computacional. Só tem 10 minutos, já perdeu 30. Obrigada, professora. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Jair Vitorino da Silva. O meu campo de atuação é análise de sistemas, né? Eu trabalho no Governo Federal, sou técnico da Receita. E ficou fácil, né? Implementar a intervenção da habilidade computacional em sala de aula. O ensino é a matemática, né? A matemática, com o seu pensamento dedutivo, né? Com o seu pensamento dedutivo, ele é... Ficou fácil, né? Há uma relação próxima, né? Com o pensamento dedutivo da matemática com a criação de computadores. Então, com isso, ficou fácil a intervenção. Bom, o meu encontro com a sala de aula tem uma história, né? Eu estou me encontrando na sala de aula, no ensino básico. Eu remeto aos anos 70... Imagina, se não é muito aqui na hora de ir nascido, né? Então, o amor que eu tenho ao ensino e aos meus professores, né? E isso se deu na década de 70, gente. Morais cívicas, OSPB, né? É isso, cara? Não. Não faça a menor ideia. Então, e hoje, eu caio em sala de aula, onde eu vejo a democracia, né? A indisciplina, por que não dizer? E eu diria assim, o controle social... A professora Sérgio já foi, não? Ela falou que foi interessante. Então, como é que eu vejo, hoje, o ensino que exige concentração, disciplina, sem controle social, com essa democracia, né? E a cultura de não querer estudar. Às vezes, eu me pergunto, o que é que o aluno veio fazer sala de aula? Estudar, ele não veio. Ele veio se relacionar, botar em dia a sua agenda social, celulares, né? Mas, a querer aprender, eu não vejo, né? Então, essa foi uma das dificuldades de eu implementar, de fazer essa intervenção. Eu acabei fazendo, claro, né? De forma discreta, por que tudo se questiona em sala de aula. A gente está falando da minha turma, tá? Que é no Colégio Góes Calmon, né? Segundo ano de Informática B. Então, eu só posso falar porque eu vi o que eu prevenciei. Eu não posso falar de outras escolas e outras turmas. Então, essa turma, foram duas aulas, né? Onde eu apliquei a habilidade da algoritmo, composição e decomposição e reconhecimento de padrão. Usando quadrado e diferença da soma, né? Então, quando ele vê lá o binômio elevado ao quadrado ou ao cubo, automaticamente, vem à mente dele a propriedade onde ele vai aplicar, né? Quadrado do primeiro termo, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu vejo nisso o recrutamento de padrão. E quero lembrar ao nova plenária que é novo pra mim essa questão do laço de auxílio computacional. Eu tomei um susto, né? Quando eu soube desse curso de extensão, eu não imaginei o que eu ia encontrar aqui. Não obstante eu ser um profissional de TI, né? E a experiência que eu tive é que a gente já faz isso. Isso é uma coisa cinestésica. A gente faz isso. Só que hoje eu to me vendo por dentro, né? Quer dizer, eu to praticando uma habilidade que eu já faço no dia a dia, né? A minha mãe quando ela fazia o bolo dela, ou eu também gosto de cozinhar, quando eu fazia um miojo com o trânsito para o trânsito para o trânsito ontem, é o algoritmo, né? Só que eu não penso. Hoje eu to pensando. Então, gente, tem um pequeno vídeo que eu rodei em casa, no meu quarto lá, mais tranquilo, falando um pouco dessa experiência que eu gostaria de rodar esse vídeo. Você? Bom dia a todos. Bom dia de manhã. O trabalho de intervenção na sala de aula foi uma experiência. Eu tenho um plano. Bom dia a todos. Bom dia a todos. O trabalho de intervenção na sala de aula foi uma experiência única, né? Eu tenho uma militância em sala de aula, eu diria assim pouco tempo. Eu comecei nesse ano, a partir de abril, o estágio curricular, onde estou vivenciando uma experiência em sala de aula com jovens entre 14 e 20 anos. Bom, o ambiente é a escola pública, a rede estadual de ensino, onde o ensino, notadamente, é no modelo tradicional. Onde o professor é a figura central da sala e esse dia administra as aulas em doses de conhecimentos, eu diria assim, homeopáticas, passo a passo, processo a processo. E recebi de antemão, através desse curso de extensão da UFBA, de competência sobre inteligência, raciocínio computacional, foi realmente um desafio aplicar. Porque eu tive que quebrar toda uma rotina que eu já vinha, né? exercendo em sala de aula e eu diria que o resultado foi satisfatório. Não obstante, alguns alunos não aceitaram de imediato alguns. São alunos geralmente críticos, são alunos que justificaram que eu já vinha numa prática e de repente eu mudo. por que essa mudança, né? Eu tive que fazer essa intervenção de forma, eu diria assim, discreta, sem muito alarde, né? Evidentemente que foi observado uma diferença na transmissão de conhecimento. Mas eu percebi que alguns alunos, geralmente os alunos que têm mais interesse em aulas, é muito comum hoje ainda alunos que têm disciplina, né? Talvez pela força da juventude, né? São jovens, é de formação e tem, vem de uma cultura onde quer a nota, quer a presença e não tem muita disposição para querer aprender, né? É aquela juventude que é tudo pronto, a gente percebe isso. E o conhecimento, ele é produto de um processo, né? De um crescimento, de um dia a dia, né? De um raciocínio, uma concentração. E esse, me parece não ser, me parece não, tenho certeza que não é o forte da maioria dos alunos, pelo menos na rede pública da qual eu intervi, eu observo, tenho experiência, não posso falar de outras instituições, outras salas. Eu só posso falar daquilo que eu vi desde abril de 2017 até a presente data. Mas eu diria que esse processo de ensino, de raciocínio computacional, seria interessante que ele fosse aplicado assim no início do ano relativo, porque não haveria essa quebra, né? Mas enfim, o processo foi feito, não foi inválido, a experiência que eu reputo como positiva, apesar das dificuldades já aqui relatadas. Mas deverá ser prática no meu futuro docente. Agradeço a todos e tenham um bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. o trabalho dele. Bom gente, esse foi o meu relato da experiência, né? Eu estou novo em sala de aula, estou formando agora a licenciatura de matemática, né? Eu sou profissional e estou fazendo essa experiência como uma coisa de idealismo, né? Eu trouxe ali, trouxe a questão de... Eu posso ir do campo. Eu também acusatei há dois, três anos, né? Eu gostaria de fazer parte desse projeto e ir do campo. É um pouco interior, eu não quero aqui de saúde. Eu vivi aqui demais, né? Mas aí, gente, eu agradeço a todos, né? Eu, nesse processo aí do curso de extensão, eu tive muito contato com o Rosê, quero agradecer bastante, e o Alexandre, né? E também quero agradecer o professor Jacivaldo por nos oportunizar e me oportunizar nessa experiência. Obrigado a todos. Obrigado, professor. Agora vamos ouvir o professor Everaldina Assis com algumas habilidades do assassino computacional. Professor, por favor. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, eu fico muito contente de estar aqui. Gostaria de contar o trabalho de intervenção do professor e mestrando Carlos Alexandre, no Colégio Estadual Manuel Devoto, o qual eu ensino. Sou professora de língua portuguesa e trabalho com as turmas G, H e I. O trabalho de intervenção na turma, na escola que eu trabalho, foi na turma I. Foram quatro aulas de intervenção e, assim, foi muito proveitoso o trabalho. Foi após eu ter trabalhado o conteúdo programático de figuras de linguagem. Então, esse trabalho de intervenção contribuiu no sentido de que, após eu ter dado esse conteúdo, os meus alunos, eu tive contato com esse trabalho de intervenção devido eu já ter estudado no curso várias experiências de aulas teóricas e práticas com relação à questão de aulas experimentais, do tipo exercícios teóricos e práticos, abordando as habilidades do raciocínio computacional, como abstração, reconhecimento de padrão e também algoritmo. A partir dessas habilidades computacionais, eu pude, a partir desses reconhecimentos, dessas habilidades, eu pude, a partir daí, contribuir com os meus alunos e colocar em prática através do assunto do conteúdo programático figuras de linguagem, levando em consideração que, depois que eu fiz exercícios com eles de figuras de linguagem, através de gêneros textuais com eles, colocar exercícios abordando outros temas do tipo provérbios, provérbios estes do tipo originais, transformando esses provérbios, por exemplo, originais, ou seja, antigos em novos, colocando eles que eram antigos, transformando esses provérbios antigos em originais, melhor dizendo, originais em novos, desculpa. Aí, depois desse trabalho de provérbios originais em novos, tivemos que fazer também outros exercícios do tipo trabalho de propagandas ou desenhos para que eles pudessem reconhecer as, digamos assim, habilidades do raciocínio computacional envolvendo as habilidades do raciocínio computacional. Mas isso não foi assim de imediato porque, através das figuras de linguagem, por exemplo, metáfora, comparação, metonímia, prosopopeia, antítese, personificação, ironia, entre outras, que foram exploradas algumas habilidades do raciocínio computacional. Então, eles foram desenvolvendo essas habilidades a partir do momento que foram sendo exploradas algumas figuras de linguagem que foram citadas por mim. Então, eu percebi que os meus alunos do primeiro ano do ensino médio, eles foram compreendendo com a minha ajuda e com a ajuda do professor Carlos Alexandre e mestrando, eles foram também compreendendo, eles foram amadurecendo as ideias e eles foram também fluindo. Não foi de imediato, porque quando algo é novo, realmente parece que no início não é nada fácil. Quando também não foi para mim, porque de início eu tive um pouco de resistência, até porque algo que é novo e que, digamos assim, eu percebi que eu levei um pouco de tempo para aceitar a abordagem. Então, de modos que a gente, não sei se estou sendo correta na colocação, mas eu percebo que a gente deve procurar colocar no lugar do outro. E foi isso que eu fiz, me coloquei no lugar do outro. Tento sempre fazer isso, me colocar no lugar do outro. Então, gostaria de ressaltar essa parte aí. Então, com relação ao relato de experiência, pude também perceber que é importante essa questão das habilidades do raciocínio computacional, porque ele não é somente para uma visão só, ele é para a vida. Essas habilidades são para a vida, porque você, no dia a dia, você aprende a resolver um problema difícil. Você também consegue, por exemplo, resolver fazer uma leitura que você não consegue, às vezes, ler de imediato um livro com 200 capítulos. Você vai, agora, ler um resumo imediatamente, de uma forma bem mais rápida do que anteriormente. Você, com algumas habilidades do raciocínio computacional, você consegue ler de uma forma bem mais rápida. Então, eu percebi que uma das habilidades do raciocínio computacional vai ajudar muito com relação à leitura. Ajuda também na contagem das sílabas métricas, principalmente eu que sou da aula de língua portuguesa, com relação à sílaba tônica, à sílaba átona, e também na questão de construir poemas de cordel. E tem aquela questão do QR Code, não sei se é assim que pronuncia, não sei bem se é isso. Tem muitas vantagens que eu percebi com relação às habilidades do raciocínio computacional. E foi muito proveitoso para mim e para os meus alunos também, porque eu pude perceber isso com relação às atividades que eles fizeram e eu atribuí nota na terceira unidade para eles. Então, eu deixo isso bem claro no relatório que eu fiz, que eu postei no Mudo. Eu deixei isso bem claro. Então, eu gostaria de ler aqui, se vocês me permitirem, o resumo que eu fiz. Reconhecimento de padrão e abstração fazem parte das habilidades computacionais. Quando o curso foi ministrado, eu pude reconhecer essas aptidões de forma interdisciplinar. Porém, o amadurecimento foi com o passar dos dias. Além do mais, os discentes da turma e do Colégio Mundo Devoto, depois de estudarem o conteúdo Figuras de Linguagem, tiveram a mesma oportunidade. Claro, com outra abordagem, com outro olhar, não com a visão que eu tive. Após a intervenção, os jovens aprenderam teoria e prática das capacidades inerentes ao raciocínio computacional. É isso. Muito obrigada. Muito obrigado também, professora. Bom, agora a professora do segmento. A professora Edi Paula de Araújo Moura, com experiência prática e interdisciplinar das habilidades do raciocínio computacional em aula de ciências naturais. Boa noite a todos. Enquanto ele coloca, eu vou me apresentar novamente. Eu sou a Eide. Eu sou licenciada em ciências naturais por essa universidade. Eu sou especialista em educação de jovens e adultos e psicopedagogia. E, atualmente, eu trabalho numa escola da rede pública do Estado. A minha experiência no curso de Desenvolvimento de Habilidades de Competência de Interdisciplinares, nessa posição, foi muito interessante. Eu nunca tinha ouvido falar sobre o tema. E, durante o curso, a exploração do conceito, a forma como foi mostrado pra gente, como as habilidades fazem parte do nosso cotidiano, me motivaram a pensar na minha prática. Então, no momento que foi solicitado que a gente analisasse essas habilidades que nós estudamos no nosso cotidiano, depois, em como usar isso na prática pedagógica, durante alguns dias eu fiquei analisando como fazer isso. Mas, quando... Aqui? Pronto. Então, quando foi solicitado que fizéssemos um roteiro de aula, com a aplicação do que nós vimos em sala de aula, então, eu pensei na turma do sexto ano, que é uma turma de mais ou menos uns 35 alunos, idade entre 11 e 14 anos, e pensei nesse tema, cadeia alimentar, dependência entre os seres vivos. Por quê? Um assunto que a gente já tinha estudado no primeiro trimestre, mas que eu senti que os alunos ainda tinham necessidade de uma revisão. Então, eu quis voltar com esse assunto e usei no meu roteiro as habilidades do reconhecimento de padrões, abstração e pensamento algoritmo. Eu gostei muito, no momento da minha preparação, de pensar em como essas habilidades poderiam ajudar os meus alunos a entender o assunto, tendo em vista que o raciocínio computacional nos ajuda a resolver problemas. Então, nesse momento eu pensei, como é que meu aluno vai resolver, vai entender esse conteúdo com base nessas habilidades. Então, eu procurei pensar neles. Eu fiz um roteiro de aula para trabalhar em uma aula de 50 minutos, mas não aconteceu assim. Teríamos três passos nesse roteiro. O primeiro a gente ia trabalhar, trabalhamos na verdade, o reconhecimento de padrões. Eu dividi a turma em grupos, de quatro ou cinco alunos. Dei para eles um conjunto com um grupo de seres vivos, diversos. E eles deveriam agrupar aqueles seres vivos nesses três critérios aí. Produzir seu próprio alimento, ser herbívoro ou ser carnívoro. Eles acharam o máximo fazer essa divisão porque eles já conheciam o conceito e acharam muito fácil fazer. Claro que demorou muito tempo para que eu conseguisse analisar a turma, por ser uma turma grande e tal, mas o objetivo de reconhecer o padrão entre cada ser vivo que seria agrupado em cada um desses critérios aí foi muito interessante. Eles conseguiram fazer, observar, então, porque que ele é um produtor de alimento. Então, ele conseguiu dividir lá árvores, plantas pequenas e tal. Eles conseguiram fazer esse agrupamento na parte de herbívoros e carnívoros também. Então, eles conseguiram reconhecer, encontraram similaridades para executar esse primeiro passo. Passaram-se 50 minutos, a gente teve que fazer essa aula no outro dia. E aí, a gente trabalhou a abstração. Essa parte do meu plano de aula, eu senti que eu preciso, para aplicar novamente, fazer uma melhoria, porque os meus alunos, no caso dessa turma, tem uma dificuldade muito grande de falar em público. Então, qual era a ideia desse passo 2? Socializar, eles deveriam justificar o porquê que eles colocaram cada ser vivo naquele grupo e tinham que me dizer em apenas uma qualidade. Então, eu pedi para eles abstraírem todos os outros detalhes e se apegassem a um detalhe que colocaram aquele ser vivo naquele grupo. E eles conseguiram fazer isso no papel, mas não conseguiram fazer isso falando. Então, nesse momento, eu senti que eu preciso aprimorar para aplicar posteriormente. Eu preciso fazer de uma outra forma. Mas, o que eu queria que ficasse consolidado era a questão de abstrair algo que eles não iam precisar naquele momento e que eles precisariam apenas me dizer. Então, passamos para o passo 3, que foi bem divertido, que foi usar o pensamento algorítmico para montar uma cadeia alimentar. Então, eu montei os passos para que eles pudessem criar a cadeia à medida que eles liam cada passo. Então, primeiro, se é um ser vivo que produz alimento, ele está no primeiro nível de energia. Se é um ser vivo herbívoro, ele vai ser colocado no segundo nível de energia da cadeia. Se o ser vivo for carnívoro, então ele vai ser colocado no terceiro nível da cadeia. Essa parte da aula foi muito legal, porque eles conseguiram montar uma cadeia com aqueles mesmos seres vivos do primeiro passo bem rápido, porque eles já tinham o conceito de produtor de alimento, de herbívoro e de carnívoro. Eles já tinham separado, então montar a cadeia foi muito fácil. Então, eles gostaram muito. Eu coloquei no meu relato que algumas expressões dos alunos, ah, a próxima tem que ficar muito fácil, fica muito bom montar uma cadeia dessa forma. Então, eles conseguiram usar o pensamento algorítmico para montar essa cadeia, embora eles não soubessem o que é o pensamento algorítmico. A princípio, eu pensei em falar, mas como eles são muito pequenos, eu quis falar apenas um passo a passo. Então, vocês estão usando agora um passo a passo para criar a cadeia. Então, foi muito divertido. Eu não tenho imagens, porque durante a execução do meu trabalho, meu computador foi embora, eu tive que tomar um computador emprestado para terminar o meu relato. Eu tinha algumas coisas no e-mail e aí eu fiquei sem imagens para mostrar para vocês. Eu tinha imagens deles falando, quase na cadeia, do slide que nós passamos em sala, mas eu perdi tudo. Então, o que eu queria deixar como conclusão do meu trabalho e do nosso trabalho, na verdade, foi um trabalho de grupo, tanto de vocês, tanto dos mentores, quanto do professor, foi que existe sim uma grande possibilidade de a gente usar essas habilidades do raciocínio computacional na nossa prática pedagógica. Foi muito rico preparar esse roteiro de aula. Inclusive, quando o professor perguntou se posteriormente vai ser usado, com certeza sim, nas minhas aulas. E eu acredito também que a formação dos professores é algo que precisa continuar para que a gente tenha mais condições de trabalhar esse conteúdo em sala de aula de forma que realmente consiga ajudar os nossos alunos, formar um aluno que consiga resolver problemas e que ele use essas habilidades para entender o conteúdo, para resolver uma questão, no meu caso, que é de ciências naturais. Às vezes eu trabalho com turmas no nono ano, dou aula de química e dou aula de física no nono ano e eu sinto a necessidade de preparar um plano que ajude meus alunos a pensar em como resolver aquela questão de maneira mais simples. E as habilidades do raciocínio computacional vêm com uma ajuda muito grande. Eu gostaria de agradecer a todos da aula digital. Quero agradecer a Leonardo, que foi muito paciente. e eu solicitei muitas ajudas para ele. Ele ficou várias madrugadas comigo trabalhando e quero dizer que, se tiver o módulo 2, estou na lista. Obrigada, gente. Obrigado, professor. Fiquei conosco. Eu vou convidar o professor Jair para concorrer a mesa novamente e a professora Emeraldina. E agora sim, podemos abrir. Seria interessante outro braço, outra mão, exceto as já conhecidas. A senhora professora queria fazer uma pergunta. A senhora queria. A senhora está só... É a Sérgio, né? Temos um amigo aqui. Tudo bem? Pois é. Tudo bem? Boa noite. A minha pergunta, ela vai direcionada à professora Emeraldina. Tá? Durante o seu relato, a senhora mencionou, quanto ao seu trabalho, né? Que a senhora utilizou artifícios como o desenho e a pesquisa de propagandas, né? Sim. Para trabalhar o conhecimento computacional, né? O aprendizado por meio de um método de raciocínio computacional. Eu não consegui entender, de fato, qual método a senhora utilizou, como a senhora fez isso de fato. Eu não consegui. Quando eu percebi que era uma professora de português, eu imaginei logo, né? Aquela coisa das maneiras de se destrinchar uma frase, né? E as palavras de ver o que é prefixo, o que é sofixo, os métodos de raciocínio computacional. A primeira coisa que veio na minha mente foi isso. Não, ela fez assim. Só que aí a senhora foi lá e me surpreendeu. Só que deixou com gostinho de quero mais. Eu não consegui entender, de fato, o que a senhora fez, como a senhora aplicou o raciocínio computacional nessa coisa da pesquisa, de propagandas e dos desenhos. Eu queria que a senhora fosse um pouco assim. O conteúdo foi em figura de linguagens. Então, foram aplicadas algumas habilidades computacionais, do tipo abstração, reconhecimento de padrão e algoritmo. Aí, através dessas habilidades do raciocínio computacional, nós trabalhamos algumas figuras de linguagem do tipo... Algumas figuras de linguagem. Então, e aí, a partir dessas figuras de linguagem, nós também desenvolvemos várias propagandas para que, através dessas propagandas, eles tivessem a consciência que poderia surgir dali. Por exemplo, a metáfora. A metáfora, ela é uma figura de linguagem que, por ser a figura de linguagem maior, ela é uma figura de linguagem que explora muito a abstração. A abstração é o quê? Uma habilidade do raciocínio computacional. Então, através dessa abstração que tem a ver com a metáfora, ela pode estar muito relacionada com a questão de abarcar qualquer tipo, qualquer outra figura de linguagem. E ela é uma figura de linguagem que, digamos assim, é a figura de linguagem maior. Digamos assim, que abrange todas as outras figuras. A partir dela... Ou melhor dizendo, a partir dela, ela... A partir dessa figura de linguagem maior, você tem habilidades para reconhecer as outras menores. Então, até onde eu sei, essa figura de linguagem maior, você reconhece as outras menores. Entendeu? Então, as habilidades do raciocínio computacional, por exemplo, a abstração, ela é uma figura de linguagem que vai facilitar para que esteja associada, que esteja aliada a essa, digamos assim, a habilidade do raciocínio computacional com relação à metáfora. É uma coisa aliada à outra. Então, a partir daí, foram criados o quê? Provérbios. Depois dos provérbios... Porque foram passos a passos. Depois dos provérbios foram criados o quê? Propagandas. Foi uma coisa... Foi um passo a passo. Não foi algo assim, digamos, feito sem um estudo planejado. Foi feito a partir de um estudo baseado passo a passo. Foi feito, primeiro, estudos planejados, baseados no conteúdo programático do planejamento do ensino médio. A partir do planejamento que faz parte do primeiro ano do ensino médio. E figuras de linguagem faz parte do conteúdo do ensino médio do primeiro ano, da primeira série. Ok. Obrigado, professora. Temos mais uma pergunta aqui. A minha pergunta vai para o professor Jairo. Eu percebi, Jairo, que você falou assim que intuitivamente o professor já desenvolve essas habilidades ao longo do trabalho com a matemática na sua turma. você falou daquele local, você especificou e demarcou. E assim, você disse que começou, depois de lidando com essas modalidades do raciocínio computacional, que você começou a olhar por dentro e a pensar sobre isso. E aí minha pergunta vai exatamente aí. A respeito do seu processo metodológico, no ensino, da matemática, o que foi que realmente mudou, lidando com essas habilidades do raciocínio computacional? Mudou no sentido que eu me ensino em casa, na medida que eu sou profissional de TI, que eu posso utilizar aquele curso da TI na sala de aula do ensinamento. Isso aí ficou bastante tranquilo para mim. O choque que eu tive hoje em sala de aula é que eu falei. Eu saí de uma composição dos anos 70, onde se havia um controle social, e uma ideologia do Estado, para cair numa decomposição de uma democracia onde as pessoas não estão se entendendo. A sala de aula, para mim, é o micro-universo de uma sociedade. Ali eu estou vendo a juventude. E a juventude está dissociada do conhecimento. O conhecimento é libertador. Um país sem ciência vai ser dominado. Nosso país está no indicador, vai embaixo do FISA. Falando a lógica de mercado, contrapondo a nossa direção aqui, nenhum investidor vai investir num país onde a juventude não tem conhecimento da academia. Então, o meu susto foi esse. Mas estou motivado a continuar. Inclusive, como eu tenho a formação de administração, o caos é importante para organizar. E eu estou indo, estou na sala de aula, continuarei. Eu estou saindo, eu estou me aposentando praticamente, né? Então, eu deveria militar em sala de aula e quero organizar com minha contribuição. Mas é isso aí, já é isso. Houve, assim, um despertar. Eu não sabia que eu estava fazendo algo, né? De forma cisnestésica, a gente faz esse trabalho, algoritmo, que é representante padrão e composição, sem saber o que está fazendo. Mas quando a gente desperta isso, esse curso despertou, agora ficou mais fácil. Até o transmitir o saber. Obrigado, professor. Mais alguma pergunta? Vamos ser breve porque é do tempo. Temos mais grupos. Eu queria fazer uma pergunta, primeiro para o professor, que ainda não respondeu, mas serviria para todos, né? No seu processo de elaboração dessas aulas, todos vocês trabalharam com conteúdos que vocês já lecionaram em algum momento, né? E vocês se sentiram assim, foi mais, teve um certo desconforto de ensinar de uma maneira diferente. Mas no final, quando vocês conseguiram realizar a atividade, a experiência de ver os alunos receberem esse conteúdo com a outra metodologia, animou mais do que o susto de tirar vocês da zona de conforto? No meu caso, eu já estou pensando no meu planejamento de 2018, usando as habilidades. Eu já separei algumas... Eu vou conseguir salvar o meu... Recuperar no HD. Então, as coisas que eu tinha planejado para 2018, eu já estou pensando em como usar as habilidades para planejar. Então, foi algo que realmente me motivou. Eu tenho conversado com outras pessoas, inclusive na escola, e, inclusive, com profissionais de TI, sobre as habilidades que aprendi no curso. E, quer dizer, ainda tenho muito o que aprender, mas que foi uma introdução maravilhosa. Mas, sim, isso vai servir de muita motivação. Eu espero que a gente consiga colocar em prática muito disso, porque eu fiquei pensando nessa turma, minha do sexto ano, que é uma turma muito difícil. Então, tudo que você vai ver de novo, para um menino de 11 anos, de 12 anos, e, às vezes, para os repetentes, é muito complicado. Eles preferem que eu copie o quadro e que faça o exercício. Então, tem que achar até quanto, por exemplo, até cinco? Pronto, tá bom. Só que eu não faço assim. Mas, eu já fazia de uma outra maneira. Mas, essa maneira foi muito interessante. Pensar no aluno. Como é que o aluno vai aprender usando as habilidades? Ele vai pensar de qual forma. Foi dessa maneira que o curso foi grandioso para mim. Porque, eu pensava assim, como facilitar a aula? E, agora, não. Eu estou pensando em como o aluno vai receber aquele assunto dessa maneira. Então, isso foi muito interessante. Obrigado, professora. Muito obrigado, professora Gerardina. Ah, a senhora quer falar alguma coisa? Por favor. Eu achei interessante a sua pergunta. Porque, realmente, eu estou com outro olhar agora com relação às minhas almas. E, claro, vou rever também o planejamento. Me sinto mais motivada, não é? E a bagagem que a gente chega agora é diferente. A realidade é outra. E espero, claro, não espero parar. Eu espero que haja possibilidade, dentro da medida do possível, de dar continuidade ao trabalho. Creio eu que no módulo 2, né? Eu sonhando. É isso. Obrigada. Obrigada, professora.